Lula, que passou quase dois meses dos nove de desgoverno fora do Brasil, viajando com sua mulher deslumbrada e torrando o dinheiro dos pagadores de impostos em hospedagens caríssimas, esteve agora em Cuba, para um evento de ditadores e simpatizantes. Lá, ele resgatou toda a ladainha, toda a cantilena típica de DCE, condenando os embargos americanos pela miséria causada pelo socialismo, do seu falecido companheiro Fidel Castro. O sujeito mais cínico do planeta é aquele que assinou cartinha pela democracia para condenar, demonizar Bolsonaro e apoiar, ainda que indiretamente, o seu único adversário viável que fundou o Foro de São Paulo junto ao ditador comunista da Ilha Caribenha. Lula idolatra o regime nefasto assassino que escravizou milhões de cubanos desde sempre e foi lá, uma vez mais, prestar homenagem ao regime e culpar os Estados Unidos pelo inferno socialista. Seria o caso, então, de resgatar relatos de como é ou era viver nesse paraíso dos petistas. Eu li vários, vários livros sobre esse assunto, tenho uma sessão inteira sobre Cuba, mas eu recomendo, em especial, Contra Toda a Esperança, de Armando Valadares, que passou 22 anos no Gulag das Américas, um preso político de Fidel Castro, submetido ao tratamento mais desumano possível. Valadares nunca sucumbiu, pois ele tinha Deus como guia. Ele mesmo relata, era só chamar o comissário político e dizer que queria ir embora para que tudo mudasse no mesmo instante, mas isso significaria rendição incondicional. Ele continua, no entanto, salvaria minha mãe, me salvaria, e tudo seria mais agradável, mas, depois, poderia escapar da minha consciência, do meu próprio juiz, do ser íntimo, que me reprovaria sempre por ter agido de maneira contrária às minhas ideias e critérios, mesmo tendo sido sobrepujado pela dor e a angústia. E ele mesmo responde, novamente, recorri a Deus e me confiei a Ele, a sua infinita sabedoria, pedindo-lhe que me escutasse, e, como sempre, me escutou. Foi na sua fé cristã que Valadares encontrou forças para resistir à tentação, para não se curvar diante do diabo ali encarnado na figura do seu algoz, do ditador comunista, amigo de Lula. A juíza brasileira, Ludmila Lins Grillo, que foi aposentada compulsoriamente pelo sistema que apoia Lula e deu aquela ajudinha para ele voltar ao poder e ajuda o presidente a levar o país na direção de Cuba, Ludmila escreveu, Fecha aspas. Sua fibra também vem da sua fé em Deus. Não é algo incomum. Pessoas desprovidas dessa fé costumam sucumbir muito mais rápido, ceder logo em nome do pragmatismo e contemporizar com o inimigo. Não é por acaso que os revolucionários comunistas odeiam o verdadeiro cristianismo, ainda que tentem destruí-lo de dentro, aparelhando as igrejas e enfiando com ela abaixo o marxismo no lugar de Jesus Cristo. São vários relatos de dissidentes fuzilados no Paredón cubano, amando o de Che Guevara e Fidel Castro, que estufaram o peito e gritaram toda a sua fé em Deus no momento final de suas vidas corajosas. O melhor resumo que existe para o fenômeno do comunismo assassino poder prosperar foi feito pelo dramaturgo Alexander Solidstein, autor de Arquipélago Gulag, o relato sombrio daquele inferno soviético. Ele diz, Há mais de meio século, quando eu era criança ainda, lembro-me de ter ouvido várias pessoas mais velhas oferecerem a seguinte explicação para os grandes desastres que aconteceram na Rússia. Os homens se esqueceram de Deus. É por isso que tudo isso aconteceu. Desde então, ele continua, Passei quase 50 anos trabalhando na história da nossa revolução. No processo, li centenas de livros, coletei centenas de testemunhos pessoais e já contribuí com oito volumes para o esforço de limpar os escombros deixados por aquela agitação. Mas, se me pedissem hoje, para formular o mais concisamente possível, a causa principal da revolução ruinosa que devorou cerca de 60 milhões de pessoas de nosso povo não poderia ser mais preciso do que repetir. Os homens se esqueceram de Deus. É por isso que tudo isso aconteceu. O comunismo é incompatível com a fé em Deus. Por isso que quando um comunista, como Flávio Dino, brinca que é um ateu, graças a Deus, sabemos se tratar de xiste, de puro escárnio, de um deboche, mas um deboche que tenta mascarar essa realidade. Quem tem Deus no coração jamais vira defensor de comunista, pois sabe que o comunismo representa a destruição de Deus e tudo aquilo que é sagrado. Temos a guerra política que ocorre no dia a dia e a guerra cultural que se trava em esferas mais profundas e influencia a política. Mas, acima de ambas, não resta dúvida de que lutamos uma guerra espiritual. Não há qualquer exagero em utilizar uma linguagem religiosa para explicar o que acontece no Brasil de hoje. Gente sem qualquer resquício de Deus em seu coração resolveu declarar uma guerra mortal a tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro. E o líder dessa seita está de volta à cena do crime, como diria Alckmin. Reduzir o perigo do lulismo comunista ao aspecto da corrupção financeira é fazer o jogo do diabo corrupto, o centrão fisiológico também é. A corrupção que assusta muito mais é aquela da alma.